O QUE É GALVANIZAÇÃO? Fala, Mães da Engenharia! Se você já escutou o termo aço galvanizado, ou talvez já teve que comprar algum tipo de material galvanizado, já se perguntou o que exatamente é esse processo de galvanização? Se você já se perguntou isso, esse vídeo é pra você. E fica tranquilo que esse processo não tem nada a ver com nenhum galvão. Mas antes de te contar como que funciona a galvanização, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. A galvanização é um processo industrial utilizado para proteger metais contra a corrosão. Essa técnica envolve a aplicação de uma camada de zinco sobre a superfície do metal base, geralmente o aço. A corrosão é um processo natural no qual metais, como o ferro, reagem com elementos do ambiente, como oxigênio e água, formando óxidos que enfraquecem ou degradam o metal ao longo do tempo. Isso é um problema significativo em muitas aplicações industriais, especialmente na construção civil e na fabricação de peças metálicas, onde a durabilidade é essencial. E é aí que a galvanização entra em jogo. Nós temos um vídeo que fala sobre esse processo de corrosão, também conhecido como ferrugem, e eu vou deixar um link para esse vídeo no final desse aqui. Mas vamos começar pelo começo. Quem inventou a galvanização? A técnica de galvanização, como a conhecemos hoje, foi desenvolvida por vários cientistas e engenheiros. Um marco significativo foi o trabalho de Luigi Brugnatelli, um químico italiano que em 1805 utilizou a pilha voltaica desenvolvida por Alessandro Volta para fazer a eletrodeposição com ouro. Esse processo, na época, foi chamado de galvanoplastia. Já a galvanização por imersão a quente, o processo mais comum utilizado na indústria hoje, foi desenvolvida por Stanislaw Sorow em 1837. Mas como é exatamente esse processo de galvanização? É importante entender que esse processo é dividido em algumas etapas-chave. Antes da galvanização, a superfície do material é preparada através da remoção de qualquer sujeira, oxidação ou revestimentos antigos. Isso é geralmente feito através da limpeza química. Em alguns casos, jateamento abrasivo. Após essa etapa de preparo, a peça de metal que queremos galvanizar é imersa em um banho de zinco fundido a uma temperatura elevada, geralmente entre 440 e 465 graus Celsius. Com isso, o zinco fundido adere à superfície do metal. Isso faz com que o zinco forme uma camada de revestimento na superfície do metal. E é essa camada de zinco que protege o metal contra a corrosão. Após a imersão, a peça é resfriada para solidificar o revestimento de zinco e em seguida é inspecionada para garantir que a galvanização tenha sido aplicada uniformemente e sem defeitos. Se pensarmos, é um processo relativamente simples, mas o controle de temperatura no banho de zinco e o tempo de contato é essencial para que se tenha uma qualidade do produto. A camada de zinco acaba funcionando como uma barreira protetora, impedindo que o oxigênio e a umidade entrem em contato direto com o metal de base. Isso evita a corrosão, aumentando significativamente a vida útil das peças metálicas galvanizadas. Além disso, o zinco é mais reativo do que o ferro. Então, se houver algum dano à superfície da galvanização que exponha o metal base, o zinco servirá como um anodo sacrificado, ou como chamamos, um metal de sacrifício, corroendo o zinco antes do metal base, proporcionando uma proteção adicional. E essa galvanização funciona com qualquer metal? Bem, a galvanização com zinco é mais comumente aplicada em metais ferrosos, como o aço. No entanto, a galvanização pode ser aplicada em outros metais, embora o processo específico e o metal de revestimento possam variar. Outros metais que podem ser galvanizados incluem o alumínio, o cobre, o latão e até o níquel. A galvanização do alumínio envolve um processo diferente, chamado de anodização, no qual uma camada de óxido é formada na superfície do alumínio, e isso ajuda a proteger o alumínio contra a corrosão. O cobre pode ser galvanizado usando uma técnica conhecida como eletrodeposição, a mesma inventada por Brunhatelle em 1805. Isso pode ser feito para proteger o cobre contra a corrosão ou para melhorar sua aparência. O latão, que é uma liga de cobre e zinco, pode ser galvanizado para proteger a camada de zinco na superfície contra a corrosão. E a galvanização de níquel é um processo comum para proteger objetos de metais de base de níquel contra a corrosão e melhorar sua aparência. E existe algum metal que não pode ser galvanizado? A maioria dos metais pode ser galvanizado de alguma forma, desde que sejam atendidas as condições e técnicas adequadas para o processo. No entanto, alguns metais são mais difíceis de serem galvanizados, devido às suas propriedades químicas e físicas. Um exemplo disso é o alumínio, onde o processo de anodização é muito mais complicado e exige que o metal seja imerso em uma série de tanques. E em um desses tanques, a camada anódica é criada a partir do próprio alumínio. Além disso, alguns metais raros ou exóticos podem não ser viáveis para galvanização, devido a razões de custo ou disponibilidade limitada de recursos. Cada metal pode exigir um processo de galvanização específico, e alguns podem não ser economicamente práticos devido a esses fatores. E nesses casos, algumas soluções alternativas podem ser aplicadas. E quais são as principais aplicações de metais galvanizados? Algumas peças automotivas, como a carroceria, chassis, escapamentos e componentes internos, muitas vezes são galvanizados para proteger os metais contra a corrosão. Embarcações, navios e plataformas offshore frequentemente utilizam aço galvanizado para resistir à exposição constante à água salgada. Alguns postos de eletricidade metálicos e torres de transmissão costumam ser galvanizados para resistir a intempéries do ambiente. Temos também tubos galvanizados, que são usados para encanamento de água, sistema de esgoto e conduítes elétricos, proporcionando durabilidade e resistência à corrosão. Algumas estruturas metálicas usadas em armazéns, galpões e hangares também podem passar pelo processo de galvanização. Se você já viajou por aí, já deve ter visto os guardrails, postes de sinalização e barreiras de segurança nas estradas. Eles são galvanizados para resistir à exposição climática e ao impacto. Essas são apenas algumas das muitas aplicações de metais galvanizados. Esse tipo de processo desempenha um papel fundamental em uma ampla gama de setores da indústria e engenharia. E isso ajuda a prolongar a vida útil de componentes metálicos e a reduzir os custos de manutenção devido à corrosão. E aí, conhecia esse processo de galvanização? Já trabalhou em algum local que aplica galvanização em aço? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e vale a pena conferir para continuar acompanhando o nosso conteúdo. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.